Ônibus enfileirados parando fora do ponto, corre-corre e a dificuldade dos usuários para pegar um coletivo na Avenida Conde da Boa Vista. Às vezes, como tem essa parada e aquela outra ali do BRT, aí o ônibus para muito lá na frente, ninguém vê, então ele passa direto, entendeu? Alguns passam direto, ou vêm muito lotados, ou passam direto. E também tem o tempo de espera, que é muito grande às vezes. Como se não bastasse a dificuldade, parte da estrutura das paradas está danificada. Essa cobertura está solta. Quando chove, é ainda pior. Olha só como ficam os assentos. O lixo está por toda parte e mais reclamação. E os ônibus passam aqui, molham a gente, às vezes para lá, depois do BRT tem que correr para pegar e a parte da estrutura mesmo da parada está bem precária. Uma das principais vias do centro do Recife, a Avenida Conde da Boa Vista, tem 1,7 km de extensão. Para esse especialista em mobilidade urbana, faltou planejamento na via e a criação de terminais poderiam ajudar a diminuir o problema. O planejamento, quando foi a inserção do BRT, previa, por exemplo, no caso da Caixangá, dois terminais. Isso não aconteceu. Os terminais estão parados. Acho que falta muito pouco. Acho que o governo do estado deveria fazer um esforço, um sentido de completar esses terminais. A solução na Conde da Boa Vista seria tentar ir aos poucos racionalizando através de terminais de integração, não só na Caixangá, mas, por exemplo, na direção de Olinda também. Ou, então, buscar alternativa nos corredores paralelos, que é difícil.